As conferências de Estoril, elas começaram em 2009, eram de dois em dois anos, a novidade deste ano é que passam a ser anuais e também incorporámos a nova Medical School, que juntamente com a nova SBE ficaram encarregos desde o ano passado, serem elas as organizadoras das conferências de Estoril. O que vem cumprir o objetivo inicial, que era quando criámos as conferências de Estoril, reunimos um conjunto de universidades internacionais, a nível mundial de todos os continentes, para dar origem a este movimento que hoje está gerado de atrair talento, tecnologia, tolerância, que se atraem através dos jovens e das universidades. Quando aqui está-se a cumprir, continuaremos ainda a ter uma capacidade maior de atrair universidades para Cascais. O tema escolhido para este ano, re-humanizar, penso que é todos aqueles que nós conseguimos entender. Nós estamos a perder os nossos valores da humanidade. Por isso o que quis deixar aqui na sessão de abertura também é que, ainda para mais, não é por desconhecimento. Nós temos quem nos inspire e quem nos apresente um caminho, quem nos apresente uma forma de processar. A inspiração vem, ainda há dias tivemos connosco o Papa Francisco, que fez duas encíclicas, a Laudato Si e a Fratelli Tutti, que basta ler e perceber que não tem nada de ideológico. Ou seja, qualquer um de nós compreende e entende e concorda com aquilo que lá está escrito. E depois temos um método que nos é proposto por uma organização mundial, por sinal, liderada por um português, o engenheiro António Guterres, das Nações Unidas, que são os Objetivos de Desenamento Sustentável, que são 17. E, portanto, não há razão nenhuma para nós não nos sentimos convocados. E nós nos sentimos convocados de que funcionarmos em conjunto e não separados e não em oposição uns aos outros. E, por isso, com as próprias palavras também que o Papa Francisco nos deixou, isto é um movimento que precisamos de todos, todos, todos. O que é facto é que eu sinto que aquilo que se passa no mundo é uma grande, grande mudança geopolítica, económica, social, científica e tecnológica. E, portanto, é natural que as gerações mais jovens tenham um papel maior nessa mudança. A nossa determinação e a nossa capacidade, se calhar, de arriscar e de ter coragem vai ser muito, muito, muito importante para mudar o mundo. Por isso, eu acho que, principalmente, nós jovens, que temos a vida pela frente e que estamos aqui a aprender e a adquirir competências que vão ser muito úteis. E, se não formos nós que temos os ensinamentos para isso, quem é que o vai fazer? Cada um de nós tem um papel fundamental no que toca, a reinventar-nos, a adaptar-nos, a garantir que temos um papel fundamental na sociedade e na humanidade, de modo a que esta possa progredir. E acho que, através das Conferências do Estoril, acaba por ser uma oportunidade bastante importante, nem que seja, pelo menos, um abrir de olhos no que toca a este tema. Eu acho que as Conferências do Estoril oferecem um ótimo espaço, um ótimo espaço para realmente abertos. Você vê pessoas que são experientes no seu campo e eles realmente darem um mensagem de suas próprias experiências e então compartilham com o mundo. E é uma honra de estar aqui, então eu espero que, para o resto da Conferência, os faladores darem o mesmo espírito, que eles darem compartilhar, que eles darem inspirar os outros para fazer o mesmo, e que isso acontece em uma forma participativa, onde todos podem ser parte desse debate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí